A Eurocopa 2024 está começando, primeira rodada da fase de grupos, vamos nessa! Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol! Meu nome é Gustavo Villani, junto comigo nos comentários a fera, grande amigo, Caio Ribeiro! Hoje jogo de estreia na Euro 2024, primeira rodada da fase de grupos, é o primeiro desafio! Tem tudo para ser um grande jogo, que assim seja, não saia daí! Na fase de grupos não dá para ficar marcando bobeira, cada ponto é importante para garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo para sair com uma vitória hoje. Bolão, dá para chegar! Bateu para o gol! Não passa na defesa! Bateu o escanteio! Escanteio cobrado, direto nas mãos do goleiro! Opa! Dividida não foi legal, a arbitragem pega a falta! Tem espaço! Pode avançar na ponta! Segura a bola, sem perigo, o cruzamento pegou nas mãos do goleiro! Ele desce para o ataque na moral! Avança com opção por ali! É agora! Rebate o goleiro, manda para longe! Que defesaça do goleiro, Vilani! Se essa bola entra, complica a vida do time! E eu tenho que correr atrás do empate! Tira a balinha do jeito que dá! Desarma! Mata o ataque! Que enfiada para fazer! Vai daí, Harry Kane! Golaço! Gol! Está com frio! Pega esse lençol, goleirão! Que cavadinha, sem chance de defesa cara a cara! Eu confirmo! Placar 1 a 0! 1 a 0! Trippier! Agora com o Bellingham! Bellingham! Inacreditável uma defesa! Escanteio cobrado! Atenção! Foden com ela! E a bola vai para fora! Já pensou se ele faz de bicicleta? Calhou! A tentativa foi boa, Vilani! E é um lance de muita plasticidade! É difícil de executar! Leu bem a jogada! Intercepta a bola! O árbitro apita, falta! Pesada! Será que vem cartão? Olha a chance do contra-ataque! Olha a chance do contra-ataque! Ainda no contra-ataque! Bem, bem, bem no desarme! Bola para o Kane! Tem a batida direta! Que defesa! Saca! Tô de olho! Kane para o gol! Parou, parou! Impedimento marcado! Parece um cone na área, Caioba! Banheiraça! Não dá nem para reclamar! Vamos se movimentar um pouco, né, turma? Faltou a tensão! Perdeu a posse! Phil Foden! Vem gente com ele! Harry Kane! Dá para bater! Gol! Para abrir vantagem! São dois gols na frente! O Caio! Tem aquela máxima de que esse é o placar mais perigoso do futebol, Vilani! Eu discordo! 2 a 0 é vitória encaminhada! Para recomeçar o jogo! 2 a 0 no placar! É falta! Alguém anotou a placa! Que carrinho foi esse? Sobe o cartão amarelo! Foi bem arbitragem! Era para cartão, sim! Bellingham! Ganha campo! Tem gente para o passe! Chega para bloquear! Escanteio cobrado! Atenção! Tira em cima da linha! Foden com ela! Defende o Black! Bateu o escanteio! Joga a sério! Tira dali! Passa pertinho! Junto ao pé da trave! Ele não entra! Vilani, olha esse número de finalizações! Eles estão massacrando o adversário! Criando muitas chances de gol! Se continuar assim, a vantagem, que já é grande, vai ficar ainda maior! O árbitro confirma! Dois minutinhos mais! Dá para acelerar, armar o contra-ataque! Atenção! Quem dá chance! Gol! De novo! O terceiro no jogo! Olha aí o gol de novo! O terceiro do dia! Vai levar a bola do jogo para casa, depois desse hat-trick! Final do primeiro tempo! Até aqui, jogo de um time só! Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa! Vamos estar jogando o Harry Kane, Caio! Desequilibrando! Vilani, que grande atuação dele hoje! É a grande referência! Apita o árbitro! Começa o segundo tempo! Já tem bola rolando! E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí! Foi limpo na bola! O árbitro deixa o jogo seguir! Ele viu a falta! Mas deu a vantagem! Se precisar, dá para tocar! Faz o corte! Vai para o meio! Pressionou bem e cortou! E aí? Decisão difícil! Ele era o último homem! Podemos ter expulsão! Está expulso! O árbitro mostra pulso firme! Ele era o último homem da defesa! E foi para matar uma jogada com perigo claro de gol! E agora! Tem cobrança de escanteio! Escanteio cobrado! Atenção! Defendeu meu goleiro! É outro escanteio! Isola no alto! Tira o perigo! De opção! No biolo! Pega o goleiro! Sensacional! Que tempo de reação, Caio! Ele pega demais, Vilani! A bola veio de muito perto! E ele quase não teve tempo de reagir! Bate! Manda para a área! Opa! É só tiro de meta! A Billy Doll na veia a cada oito horas! Alexander Arnold! Bolão! Dá para chegar! Bate de longe para o gol! Vai para fora do gol! Com um golpe de vista! Caio! Que sufoco! Arriscado, hein? A bola passou perto demais! Bola cruzada no tumulto! Quero ver! Afasta a zaga! Vão descendo! Chance de contra-ataque! Dá um bico no contra-ataque que parecia! Quero ver! É para fazer! Sem falta! Repera na área! Chega bem para roubar! Marca da falta! Tiro livre direto! Sobe a placa! Teremos mudança! Pegou! Olha o rebote! Salva de novo! Pega firme! Não larga! Tem espaço! Pode vir o contra-ataque! Posse de bola perdida! Falhou! Contra-ataque que parecia bom! Harry Kane cochilou! O cachimbo caiu! 25 minutos! Segundo tempo! Tem muita coisa para acontecer! Alivia a defesa como dá! Para fazer! Pega o goleiro! Substituição para oxigenar o time! Lá vem o escanteio na área! Soca a bola! Corta o cruzamento no escanteio! Pressiona uma defesa! Já recupera a bola! Rouba a bola! Gol! A gente viu que a marcação alta pressionou! Roubou a bola! E foi parar dentro do gol! A defesa errou feio agora! O placar mostra! 3 a 1! Gomes! Rice com ela! Phil Foden! Dá o bote! Limpo! Legal! Foden com ela! Agora com o Bellingham! Olha o gol do Harry Kane! 35! 35! 35! Nas costas da marcação! Olha só! Isola o perigo! Tranquila a defesa! Escanteio confirmado! Escanteio cobrado! Atenção! Afasta a bola! Bola pro gol! Se joga na bola! Se joga na bola pra fazer a defesa! Vai bem o goleirão! Dá pra acelerar! Armar o contra-ataque! Atenção! Defesa desarrumada! Quero ver! Gol! Belo gol! Do coletivo! Do futebol em grupo! Não foi família! Rolou pro companheiro! Gol aberto! Bola pro fundo do gol! Fez a jogada certa! A jogada segura! E matou o goleiro! Instante final! É só esperar o apito final! Goleada decretada! Linda enfiada! Tem perigo! Recebeu nas costas da zaga! Salva a Pico! Movimentação na beira do campo! Vem substituição por aí! Bola direto! Viaja pra área! Passe! Vai pra fora na tentativa do cabeceio! Caio! E acabou saindo por detalhe! Vilani! Belo cabeceio! Caio obvia bem nessa aí! Chegou bem! Pressionando! Toca pela lateral! Arbitragem ergue a placa e confirma! Três minutos pra bola parar de rolar! Passou batido pela marcação! Intercepta! Corta o passe na área! Acabou! Apitou a arbitragem pela última vez! Derrota fora de casa decretada! Essa derrota com esse placar elástico mostra toda a fragilidade defensiva da equipe! Vilani! Erros de posicionamento! Falta de conselhão! Atuação muito ruim! Atuação muito ruim! Obrigado.